Ae! Temos também o Bruno que vem de cocada de coco! Imagina, pessoal! Temos cinco sabores! Temos também ali o nosso paparazzi, o Cícero! Uuuuh! Pessoal, só aquela imagem bacana, se você quiser levar uma comitinha com essa com a sua imagem, você vai falar com ele também, tá bom? Uma camisa é vinte e duas é trinta e cinco. Se tiver interessado, é só falar com ele. Deu perceber que tem uma bandinha, não é? Deu perceber, né? Mais ou menos! Vou apresentar eles três! Assim que eu apresentar... Assim que eu apresentar, vamos aplaudir, gritar, subir, abrir seus cabelos, pedir autógrafos, como se fossem uma banda famosa! Vamos dar a fama eles três? Vamos! Reparecer, aqui no Catamarã, temos um triunfo! Pico! Teco! E o Teco! É uma banda internacionalmente desconhecida. Já saiu em várias revistas. Naquela, não vejam! Caras feias! Fora de época! Isto era uma banda! E Globo Rural! Vamos lá, o pessoal se acaba, né? Vem, pessoal! Essas três pessoas aqui vão estar dando o nosso passeio. De acordo com o passeio, vou falar... Vamos agitar a concorrência no trecho! Um, dois, três! Eeeeee! Eeeeee! E aí, pessoal! Tinha conta do passeio, vou falando! Vou deixar por conta da bandinha! Toca aquela música que foi lançada ontem! Está fresquinha, fresquinha! Trem da esponça! Gua super! Gostar! E o passeio, vai ficar bonita! Tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL Sou filha unido, sei minha casa pra morar. Mais uma vez! Sou filha unido, sei minha casa pra morar.